Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Eu quero declarar aqui aberta a sessão virtual de audiência pública. É a audiência pública número 8 de 2021. A ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, ela tem a satisfação de receber a todas e todos para participarem desta reunião virtual. O objetivo nosso aqui é obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Companhia Campo Larguense de Energia, COCEL, que vai vigorar a partir de 29 de junho de 2021, a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade da duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, conhecido popularmente como DEC, e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, também conhecido como FEC, para o período que vai de 2022 a 2026. Esses dois indicadores são essenciais, são muito importantes, para que a gente conheça e entenda, e os consumidores, principalmente, entendam a qualidade do serviço prestado pela distribuidora. Essa audiência pública, ela está sendo veiculada pelo YouTube, e com a pandemia e o Covid-19, infelizmente, nós não temos condições de fazer uma sessão presencial, mas temos certeza de que, mesmo na sessão virtual, nós teremos uma participação efetiva de todos os consumidores, que, a rigor, são o grande objetivo dessa audiência pública. Eu vou convidar a todos e todas para ouvirmos o hino nacional brasileiro. A CIDADE NO BRASIL Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado retulante, e o sol da liberdade, raios rúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor, dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso feito a própria morte, ó pátria abaste, ó pátria abaste, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio bíblico, de amor e de esperança, a terra desce, sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, envolve do pulo, o sul, e o teu futuro espere, és a grandeza, terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dois filhos, és de sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Música Deitado eternamente, imenso e esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao som do novo mundo, do que a terra, mais garrida, teus visões, lindos campos, bem mais flores, nossos bosques, bem mais vida, nossa vida, no teu seio, mais amores, Ó pátria amada, e toda graça, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lar parouque, os dentes estrelado, e digam, pende o ombro desta fúmula, paz no futuro e glória no passado, mas se ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém de amor, a própria morte, terra adorada, entre outras mil, o resto do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, as moras, gentil, pátria amada, Brasil. Esta sessão de audiência pública, ela será conduzida por uma mesa, a mesa que eu acho que a maioria de vocês estão vendo na tela, então, por mim, é Elvio Guerra, diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, pela Camila Bonfim, que é superintendente de fiscalização econômica e financeira da agência, a Ana Lúcia Passos, que é especialista em regulação da superintendência de gestão tarifária, pelo Fernando Miranda, analista administrativo da superintendência de mediação administrativa, ouvidoria setorial e participação pública, e será o secretário desta audiência. Nós estamos com a presença do corpo técnico da ANEL, técnico e diretivo da ANEL, evidenciando o nosso compromisso com as justas expectativas da sociedade para o evento de hoje. E aqui, quando eu falo a justa expectativa, eu me refiro a todo o trabalho que é feito para atendimento dos consumidores, pelas distribuidoras, foi muito importante aqui a presença de toda a equipe da agência. Não só os que eu citei aqui, que vão compor a nossa mesa de direção, mesa de condução, mas também estão presentes outros servidores da agência, que podem, estão aqui à disposição, também para esclarecimentos que forem necessários. Eu quero também fazer uma referência, já que fiz referência aos servidores da agência que estão presentes, e fiz referência aqui à Camila, superintendente, à Ana Lúcia, ao Fernando. Eu faço aqui uma observação especial em relação à qualidade desses servidores, que são os responsáveis, especialmente a área de gestão tarifária, são responsáveis pelo cálculo das tarifas, e aqui o cálculo das tarifas da Ecosel, e são plenamente capacitados, e estão aqui, repito, à disposição para esclarecimentos que forem necessários. E eu espero, da mesma forma, esse mesmo compromisso, de todos os que estão assistindo a essa audiência pública, aos consumidores de energia elétrica, que estão hoje dedicando uma tarde importante, um tempo importante, para discutir a revisão e as tarifas da Cossel. Eu também quero fazer uma referência aqui à importância da realização de audiência pública, porque ela é uma forma de nós interagirmos com a sociedade e é, talvez, um dos mais importantes instrumentos que a ANEL tem, desde a sua fundação, desde o seu início, a ANEL, para emitir uma resolução normativa, para emitir a sua visão sobre qualquer coisa no setor elétrico, ela promove audiências públicas, e, aqui, nesse caso, especialmente, nós estamos falando de algo que é extremamente importante, que é a tarifa, que é aquilo que cada consumidor paga para ter o seu serviço de eletricidade. Então, eu acho que, aqui, a audiência pública, ela é muito importante para ouvir a sociedade de modo geral. A revisão tarifária periódica, que é o que vamos discutir aqui, das distribuidoras de energia elétrica, ela está definida em lei e visa estabelecer o equilíbrio econômico e financeiro da concessão, no caso, na concessão da COCEL, com definição dos custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária. O processo de revisão tarifária, no caso, revisão tarifária ordinária da COCEL, teve início há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas. A apresentação, pela concessionária, das informações requeridas pela ANEL para que ela possa elaborar os cálculos necessários. Elaboração, pela ANEL, da primeira proposta de revisão tarifária e a apresentação dessa proposta ao Conselho de Consumidores e aos concessionários. E à concessionária, no caso, que é a COCEL. a manifestação do Conselho e da concessionária sobre a proposta apresentada e a divulgação, no site da ANEL, da audiência pública, das notas técnicas que foram elaboradas para chegar aos cálculos, com as propostas para a revisão tarifária. Nessa revisão, é importante destacar o impacto causado pelo empréstimo da conta COVID, cujo efeito médio foi de redução de 2,16% no resultado dessa revisão. Este impacto do empréstimo da conta COVID se apresenta sobre dois fatores. O primeiro, o encargo setorial referente à primeira parcela de amortização do empréstimo recebido pela distribuidora em 2020, com efeito de mais 1,12%. Em segundo, o componente financeiro da revisão do empréstimo de menos 3,28%. Na apresentação hoje, as apresentações, mais do que uma, realizadas, bem como as contribuições que foram enviadas à ANEL por meio do nosso site ou via Correio até o dia 14 de maio, então essa data é muito importante, até o dia 14 de maio, elas serão analisadas pela agência antes da decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Então, é importante, aqui nós estamos tratando de uma audiência pública para ouvir a sociedade, ouvir os consumidores em relação a esse primeiro cálculo. Então, essa é a proposta inicial da agência e a partir daquilo que vier dessa consulta pública, esses valores poderão, eventualmente, ser revistos. Essa reunião virtual, ela obedecerá aos seguintes procedimentos. Um vídeo institucional sobre como participar das audiências públicas. Então, isso é muito importante, estabelece como que cada um pode participar da audiência. A apresentação da superintendência de mediação administrativa setorial em aproximadamente 15 minutos. A apresentação da superintendência de fiscalização econômica e financeira, também, de aproximadamente 15 minutos. E a apresentação da superintendência de gestão tarifária, também, da mesma forma, aproximadamente 15 minutos. E a apresentação do conselho de consumidores, também, daremos aí um período de 15 minutos para a apresentação do conselho de consumidores. É a manifestação dos expositores que estão inscritos. E aí, cada um terá até 5 minutos para se manifestar. O encerramento da nossa audiência, desta sessão, está previsto para terminar em torno das 18 horas de hoje. Então, dando início a esta audiência, nós passaremos um vídeo institucional de como cada um pode participar das audiências públicas virtuais promovidas pela ANEL. Então, eu vou pedir para que seja transmitido, então, o vídeo institucional, por favor. Obrigado. sempre que a ANEL tem que tomar alguma decisão importante sobre o setor elétrico brasileiro, como a revisão das tarifas de energia elétrica, ela consulta os cidadãos e os agentes do setor. É para isso que existe audiência pública. Ela é o principal meio para a ANEL ouvir a sociedade. Qualquer cidadão pode participar e contribuir com opiniões e sugestões. Você pode participar enviando um vídeo, áudio ou mensagem de texto pelo WhatsApp ou também por e-mail. Você também pode falar ao vivo durante a audiência. Para isso, é necessário se inscrever antecipadamente via WhatsApp ou por e-mail. Após a inscrição, você receberá o link de entrada na audiência com o horário marcado para a sua exposição. Se enviar um vídeo, não se esqueça de seguir as seguintes regras. Cada participante poderá enviar apenas um vídeo, com duração máxima de 5 minutos. No início do vídeo, você deve informar o seu nome e outros dados que julgar necessários. O formato do vídeo deve ser padrão H.264 e a resolução deve ser de 720 pixels em widescreen. Se estiver gravando no celular, use o aparelho na posição horizontal. Além disso, procure gravar em um local com fundo branco ou claro. Mas atenção! Vídeos com mais de 5 minutos ou que não sejam referentes ao tema poderão ser cancelados pela presidência da audiência. Além disso, as falhas de áudio ou imagem durante a reprodução do arquivo são de inteira responsabilidade dos produtores. A opinião dos cidadãos é importante para a ANEL e para o setor elétrico brasileiro. Participe! Ótimo, então, transmitindo o vídeo e todos agora informados sobre como participar desta e das demais audiências públicas da agência, como eu disse, nós teremos uma sequência de apresentações e eu vou passar de imediato para a primeira apresentação que será feita pelo Fernando Miranda, que é o servidor da agência na superintendência de mediação administrativa setorial. Então, passo diretamente ao Fernando. Por favor, Fernando, você está com a palavra. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Fernando Miranda, sou analista da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública da ANEL. Vou apresentar aqui alguns dados acerca da satisfação dos consumidores da COCEL, apresentar alguns indicadores comerciais, apresentar alguns dados da ouvidoria da ANEL, acerca da distribuidora e ainda falar um pouco sobre os canais de comunicação da ANEL. A ANEL realiza todos os anos a pesquisa IASC para avaliar a satisfação dos consumidores residenciais com relação às distribuidoras, isso tanto permissionárias quanto concessionárias. A nota do IASC é utilizada no cálculo do componente Q do fator X nas tarifas de energia elétrica e ainda os dados obtidos no IASC servem de subsídio para as ações de fiscalização da ANEL e ainda para a emissão de normas por parte da agência. Em 2019, foram entrevistados 300 consumidores residenciais na área de concessão da COCEL. Veremos no próximo slide as notas da COCEL nos últimos cinco anos. Aqui podemos ver que a melhor nota histórica da COCEL foi obtida em 2017 e em 2019 ela obteve a segunda melhor nota histórica uma nota que está acima da categoria sul-sudeste acima de 30 mil e abaixo de 400 mil unidades consumidoras e acima da média Brasil. Isso colocou a COCEL em oitavo lugar dentre as 53 concessionárias de distribuição de todo o Brasil e em segundo lugar em sua categoria no Prêmio ANEL de Qualidade 2019. Aqui temos um detalhamento dessa nota de satisfação 76.97 a satisfação global. Os itens avaliados são qualidade e a qualidade percebida pelo consumidor o valor que é a relação custo-benefício e a percepção do consumidor na dimensão econômica se o quanto ele paga é equivalente ao serviço que ele recebe a confiança que é a confiança do consumidor no fornecedor e a fidelidade ao quão propenso o consumidor estaria em trocar de fornecedor caso isso fosse possível. Vamos ver ainda que a nota de 2019 foi 6.49% maior que a nota de 2018 como dito anteriormente colocou a concessionária em oitavo entre as 53 concessionárias de todo o Brasil em segundo lugar em sua categoria. Com relação a execução de serviços comerciais todos os serviços que a distribuidora presta aos seus consumidores tem prazo e o prazo está estabelecido na resolução 414 de 2010 da ANEL Em 2019 a Cossel prestou 23.283 serviços aos seus consumidores e 99.91% foram realizados dentro do prazo normativo Já em 2020 a Cossel prestou 17.232 serviços aos seus consumidores e 99.87% ficaram dentro do prazo normativo Aqui temos as reclamações dos consumidores recebidas na ouvidoria da ANEL contra a Cossel Vamos ver que o número é relativamente pequeno por conta do tamanho da área de concessão Tivemos que no ano de 2020 foi o maior número de reclamações nessa série histórica Aqui temos as cinco reclamações mais frequentes por tipologia recebidas também na ouvidoria da ANEL contra a distribuidora Em primeiro lugar temos falta de energia Segundo ligação Terceiro ressarcimento de danos elétricos Quarto variação de consumo barra consumo elevado barra erro de leitura Em quinto lugar cobrança indevida Aqui temos as cinco reclamações mais frequentes recebidas também na ouvidoria da ANEL já no ano de 2020 contra a distribuidora Em primeiro lugar falta de energia Em segundo flutuação barra variação barra oscilação de tensão Em terceiro ressarcimento de danos elétricos Em quarto qualidade do serviço interrupções frequentes E em quinto variação de consumo barra consumo elevado barra erro de leitura Como resolver uma demanda com a COCEL Como o consumidor pode ter o seu problema resolvido com a distribuidora O primeiro passo é entrar em contato com a distribuidora Estão os canais de atendimento da distribuidora Não resolveu ainda tem uma instância dentro da própria distribuidora que é ouvidoria da distribuidora Não resolveu nem no primeiro passo e nem no segundo passo aí o consumidor pode entrar em contato com a ANEEL A ANEEL atende no telefone 167 no chat online formulário no site da ANEEL e ainda através do aplicativo ANEEL Consumidor Falando sobre o aplicativo ANEEL Consumidor ele tem diversas funcionalidades O consumidor pode relatar falta de luz fazer denúncia ver sobre as bandeiras tarifárias ver vídeos institucionais simular a sua fatura de energia elétrica e ver quanto custa cada componente e ainda registrar uma reclamação contra a distribuidora A ANEEL está presente nas redes sociais A ANEEL tem Facebook Twitter LinkedIn Instagram Prezando sempre pela transparência e publicidade de seus atos A ANEEL tem um canal no YouTube onde são transmitidas ao vivo as reuniões públicas da diretoria em regra todas as terças-feiras às nove horas da manhã Nesse momento de pandemia também estão sendo realizadas de forma virtual as audiências públicas como essa que estamos realizando hoje que também estão sendo transmitidas ao vivo no canal da ANEEL no YouTube agradeço a todos pela atenção e tenham uma boa tarde Muito obrigado Fernando pela apresentação eu passo agora a segunda apresentação que será feita pela pela perdão pela superintendência de fiscalização econômica e financeira desculpe por José Roberto Xavier passo então a palavra a você José Roberto você já está com a palavra por favor Comece cumprimentando os representantes da ANEEL da distribuidora dos consumidores e demais interessados da sociedade que nos acompanham pela internet Meu nome é José Roberto sou especialista em regulação trabalho na superintendência fiscalização econômica e financeira a SFF Nesta apresentação falarei sobre a apuração da base de mineração regulatória da COCEL companhia campo larguense de energia constantes na quinta revisão tarifária periódica da empresa Inicialmente abordaremos de forma sucinta a composição da receita de uma concessionária de distribuição A receita de uma distribuidora é composta de três parcelas quais incorporam todos os custos da cadeia produtiva para a prestação do serviço público de energia elétrica Elas serão melhor detalhadas na apresentação da superintendência de gestão tarifária No entanto cabe destacar que o custo associado aos investimentos realizados em bens e instalações necessários à prestação do serviço público de distribuição estão compreendidos na chamada parcela B São esses investimentos que compõem a base de mineração regulatória BRR Da BRR decorrem duas componentes de custos da parcela B A primeira é a reintegração do capital investido que é dada por meio do subcomponente cota de reintegração regulatória que tem como base de cálculo a BRR bruta e a taxa de apreciação média da base de mineração A segunda é a remuneração do capital investido que é a componente da parcela B dada pela ação entre a BRR líquida e o custo médio ponderado do capital WOC Portanto a base de mineração regulatória é obtida pelo levantamento de valores dos investimentos realizados pela concessionária de distribuição A apuração da base de mineração regulatória se dá pela avaliação dos ativos em serviço e é apresentada na forma de um laudo técnico de avaliação O laudo é elaborado por uma empresa avaliadora contratada pela distribuidora e credenciada junto à ANEL nos termos da resolução normativa 635 de 2014 Os critérios e procedimentos para a elaboração do laudo de avaliação estão regulamentados no submódulo 2.3 do PRORETE É competência da SFF fiscalizar a avaliação realizada De maneira sucinta os procedimentos para a validação do laudo apresentado pela concessionária consistem essencialmente na validação de dados de entrada disponíveis bem como verificação dos cálculos nos termos do regulamento vigente São verificados os valores nos sistemas contábeis patrimoniais e comerciais da distribuidora além dos dados físicos dos ativos constantes na base de dados geográfica da distribuidora BDGD Tais informações são cruzadas e seu resultado é chamado de conciliação físico-contábil dos ativos da BRR Assim identifica-se os ativos em serviço e seus respectivos registros nos sistemas patrimoniais Logo são esses os ativos elegíveis para avaliação e composição da BRR Além disso são realizados testes para verificação dos cálculos apresentados no laudo tais como cálculo de depreciação atualização monetária índice de aproveitamento valoração dos ativos entre outros com o objetivo de atestar sua conformidade com os procedimentos definidos no PRORET 2.3 Se o laudo não apresentar inconsistências ou após corrigi-las tem-se a BRR fiscalizada A COCEL já passou o quarto processo de revisão tarifária A última revisão ocorreu em 2016 isso significa que na base de mineração atual ou seja na tarifa atual somente estão compreendidos os investimentos que entraram em serviço e foram avaliados e adicionados ao patrimônio da concessionária até dezembro de 2015 data base do laudo de avaliação da base de mineração regulatória anterior A data base do laudo é definida pelo PRORET como o último dia do sexto mês anterior ao mês da revisão tarifária É uma data de corte para que os seis meses seguintes a avaliadora a concessionária e os técnicos da ANEL tenham tempo para realizar o procedimento relacionado à revisão tarifária entre eles a fiscalização do laudo de avaliação Apresentamos agora os valores provisórios da base de mineração regulatória da COCEL discutidos nessa consulta pública porém ainda em fiscalização O valor O valor bruto da BRR é de R$ 66.737.917 A taxa de depreciação média é de 4,03% ao ano e o valor líquido da BRR é de R$ 29.679.116 Agradeço a todos pela oportunidade muito obrigado em R$ 29.869.116 Tá tudo bem aí, gente? A gente tá com um probleminha técnico com o laptop do diretor, já já ele entra, só um instantinho, tá? Tá, já oi. Bem, eu vou pedir desculpas aqui, mas as sessões virtuais, elas têm esses, de vez em quando, esses contratempos. Eu tive aqui um pequeno problema para me conectar, mas já estou no ar de novo. Agradeço, então, ao José Roberto pela apresentação e passo, então, à Ana Lúcia, da Superintendência de Gestão Tarifária, para a sua apresentação. Ana Lúcia, você está com a palavra. Espero que você não tenha o mesmo problema que eu tive aqui com o som. Bom dia, meu nome é Ana Lúcia. Estou aqui para apresentar o cálculo prévio da revisão tarifária periódica da Campania Campo Larguense de Energia, COCEL, que está em consulta pública. Taco agora os custos que compõem a tarifa. A energia gerada, normalmente longe do local de distribuição, ela é transportada por meio de linhas de transmissão e entregue à distribuidora, que entrega a seus consumidores. É importante ressaltar também a forma como ocorrem os processos tarifários. São três as possibilidades de reposicionamento tarifário. A revisão tarifária periódica, realizada a cada quatro ou cinco anos, no caso da COCEL, a cada cinco anos, em que se avalia e define o custo eficiente da distribuição, ou seja, a parcela B, as metas de qualidade e de perdas de energia e os componentes do fator X. Temos o reajuste tarifário anual, que é realizado nos anos em que não há revisão, quando repassa-se a variação dos custos denominados não gerenciáveis, no caso a parcela A, e atualiza-se o custo de redistribuição, a parcela B, pelo índice definido no contrato de concessão, no caso da COCEL, o IPCA, menos o fator X. Há também a revisão tarifária extraordinária, que é realizada quando há desequilíbrio no contrato de concessão. O efeito médio proposto para os consumidores da COCEL é de 9,61%. Aqui incluídos custos de parcela A, sendo 1,13% relacionado aos encargos setoriais, ressaltando que neste número já estão incluídos os encargos CDE à conta COVID, 6,20% relacionados ao custo de transporte, aqui com o impacto das tarifas de conexão com a COCEL, que sofreram atualização das tarifas de uso do sistema de transmissão, em julho de 2020, e 1,28% de impacto relacionado à aquisição de energia, que será posteriormente detalhado. Com relação à parcela B, esta contribuiu com menos 1,89% para este efeito, e os componentes financeiros em 4,64%. Somados à retirada dos financeiros que vigoraram na tarifa no ano anterior, de menos 1,75%, resultaram no efeito médio mencionado, de 9,61%. De acordo com a nova estrutura tarifária, resultou em 13,60% de efeito médio para os consumidores conectados em alta tensão e 7,38% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Com relação à composição da conta de energia, ressalto a participação de 33,8% relacionada aos tributos, 13,3% a encargos setoriais, 15% ao custo de transporte, 25,8% relacionado ao custo de energia e o custo de distribuição, que se refere à remuneração da distribuidora, em 12,2%. Iniciamos agora uma análise mais detalhada dos impactos dos componentes. Passo a detalhar os custos com a parcela A. O custo com a compra de energia cobre o custo de energia necessário para atendimento ao mercado da distribuidora acrescido de perdas na rede de transmissão e na rede de distribuição, as denominadas perdas técnicas, bem como as perdas não técnicas, que estão relacionadas a furtos de energia ou ainda a erros ou falhas de medição. As perdas técnicas foram calculadas de acordo com as características da área de concessão. Após a aplicação da metodologia, chegou-se ao percentual de 4,50% sobre a energia injetada para esta revisão tarifária, o mesmo percentual da revisão tarifária de 2016. Já para as perdas não técnicas, a metodologia empregada prevê a análise de empresas de porte semelhante em áreas de concessão com índices de complexidade parecidos. Após a aplicação da metodologia, verificou-se o percentual médio de 1,58% entre os anos de 2016 e 2020, o mesmo reconhecido pela ANEL para o próximo ciclo. Considerando, portanto, as perdas mencionadas anteriormente, bem como a energia requerida para o atendimento ao mercado das distribuidoras, o impacto com a compra de energia foi de 1,28%, devido principalmente ao contrato bilateral que a COCEL mantém com a Tradener, com impacto de 0,87%, bem como a energia proveniente das usinas em regimes de cotas, com impacto de 0,53%. Com relação aos custos de transmissão, esses cobrem o custo do uso das instalações de transmissão e distribuição de terceiros, bem como os custos relacionados à conexão. Neste processo, o custo de transporte impactou em 6,20%, devido principalmente à atualização dos custos de conexão que a COCEL mantém com a COCEL. Outro componente que afeta a parcela A são os encargos setoriais, com destaque aqui para a CDE, a Conta de Desenvolvimento Energético, responsável por custear políticas públicas como a universalização do atendimento e a concessão de descontos tarifários. O impacto desses encargos tarifários no atual processo foi de 1,13%. Com relação à parcela B, iniciamos pelo custo operacional, que são os custos necessários para operar e manter as redes e subestações, além do atendimento ao cliente. O modelo regulatório prevê a comparação entre as distribuidoras, obtendo-se como resultado uma faixa de eficiência para os custos operacionais. Caso os custos estejam dentro da faixa de eficiência, não haverá trajetória. Por outro lado, se eles estiverem acima ou abaixo, haverá trajetória até que se atinja o limite superior ou inferior. No caso da COCEL, os custos operacionais estão abaixo da faixa de eficiência, de forma que haverá trajetória gradativa de evolução até o próximo ciclo, por meio do fator T. Acrescidos aos custos operacionais, temos investimentos, que são os recursos reconhecidos para a expansão das redes de distribuição, atendimento aos novos consumidores, modernização e substituição de equipamentos e atualização tecnológica, neste processo com impacto de 0,82%. A parcela B conta ainda com o redutor de ultrapassagem de demanda, recedente de reativa e outras receitas, com menos 2,70%, levando ao efeito médio de parcela B já mencionado de menos 1,89%. Ainda com relação à parcela B, apresento aqui um indicador para as empresas de pequeno porte, que considera a parcela B em reais pelo mercado, considerando cativos mais livres. Este indicador da COCEL atual é de R$ 68,00 por MWh. Nesta revisão tarifária, passará a ser de R$ 77,00 por MWh, ainda abaixo da média dessas empresas, que está em R$ 125,00 por MWh. Outro componente que merece ser destacado é o fator X. Ele é utilizado nos reajustes tarifários para a correção da parcela B, através de fórmula paramétrica estabelecida no PRORET, e conta com três componentes, o PD, o T e o Q. O PD é relacionado aos ganhos médios de produtividade, que no caso da COCEL resultou em 0,67%, indicando que os ganhos médios de produtividade da COCEL estão acima das empresas a ela comparáveis. O componente T resultou em menos 0,42%, que, como já foi dito, indica que os custos operacionais presentes na tarifa da COCEL estão abaixo da faixa de eficiência, de forma que haverá trajetória gradativa de evolução até o próximo ciclo. E o componente Q, que refere-se ao incentivo à melhoria da qualidade do serviço, resultou em menos 0,08%. Destaco aqui que permanecem até o próximo ciclo apenas o componente T, sendo que PD e Q serão atualizados anualmente. Com relação aos componentes financeiros, vale destacar que alguns foram estimados pela própria distribuidora, posto que serão validados e atualizados conforme a metodologia da ANEL, considerando também o mercado faturado para os próximos meses. Um financeiro que merece destaque refere-se à reversão da conta COVID, com impacto de menos 3,28%. O efeito dos componentes financeiros neste processo é de 4,64%. Aqui, apresenta um gráfico que compara a tarifa B1 residencial da COCEL com os indicadores de inflação IPCA e IGPM nos últimos 10 anos. É possível verificar que a tarifa B1 residencial calculada para a revisão de 2021 está condizente com a evolução do IPCA e bem abaixo da evolução do IGPM. Ainda relacionada à tarifa B1 residencial, é possível verificar neste gráfico que compara as tarifas de todas as distribuidoras que a COCEL, que está hoje na 25ª posição, com a tarifa B1 de 557,12, passará à 15ª posição, com 600,99%. Por fim, apresenta os indicadores de qualidade que serão estabelecidos para a COCEL para o próximo ciclo. A qualidade de energia é medida por meio de indicadores coletivos, que representam DEC, a média de horas que os consumidores ficaram sem fornecimento de energia no período de apuração, e FEC, a média de interrupções de fornecimento que os consumidores experimentaram no período de apuração. Com relação à DEC, as barras indicam os valores apurados. É possível verificar que entre os anos de 2016 e 2018, a quantidade de horas que os consumidores ficaram sem energia ultrapassaram as metas definidas pela ANEL, na linha em azul mais escuro. As linhas em azul mais claro indicam os novos valores de meta, os limites aceitáveis de qualidade de energia elétrica para o próximo ciclo. Da mesma forma que o DEC, as barras indicam os valores apurados de FEC. É possível verificar da mesma forma que de 2016 a 2019, houve ultrapassagem nos limites estabelecidos pela ANEL. As linhas em verde mais claro indicam os novos valores de meta para o próximo ciclo. Finalizo aqui, apresentando as próximas etapas do processo de revisão tarifária periódica da COCEL. É possível receber contribuições na consulta pública até 14 de maio. Está previsto deliberação do processo pela diretoria colegiada da ANEL em 22 de junho. E a aplicação das novas tarifas passará a ser a partir de 29 de junho de 2021. Era isso que eu tinha a apresentar. Eu agradeço a atenção e desejo um bom dia. Obrigado, Ana Lúcia. Eu creio que as três apresentações foram bastante objetivas. Da área de mediação, pelo Fernando Miranda. A área de fiscalização econômica e financeira, pelo José Goupera. E agora a apresentação da Ana Lúcia pela área de gestão tarifária. Como vocês puderam perceber, essas três apresentações se interligam para definir aquilo que será o indicador de revisão tarifária. Então, eu quero agradecer a vocês, porque são apresentações muito objetivas e muito claras. E eu passo agora a palavra ao vice-presidente da COCEL, Antônio de Andrade. Bom dia a todos. Meu nome é José Erlindo Lemos Chimim e sou diretor-presidente da Companhia Campo Larguense de Energia, a COCEL. Agradeço a ANEL, ao Conselho de Consumidores e a todos que estão contribuindo com o processo de revisão tarifária da companhia. A COCEL vem incansavelmente trabalhando para proporcionar o melhor serviço aos consumidores, aplicando as menores tarifas possíveis. Queremos garantir o equilíbrio econômico-financeiro da empresa, possibilitando que os investimentos necessários possam ser realizados, mas sempre com o menor reajuste aos consumidores. Há dois anos, a COCEL passou a comprar energia através de leilões, deixando de ser suprida pela COPEL, tendo como meta principal a redução nas tarifas. Buscamos melhorar continuadamente a gestão de todos os processos, reduzindo custos e aumentando a eficiência. Os custos da parcela B, aqueles que são gerenciáveis pela COCEL, foram reduzidos. Ou seja, se dependesse apenas destes custos, que são gerenciáveis pela companhia, a tarifa final do consumidor também seria reduzida. Mas as distribuidoras têm o ônus de ser quem cobra do consumidor a fatura de toda uma cadeia de custos de transformação de energia elétrica para atender os consumidores, e também quem cobra os impostos e encargos. Este ciclo que se encerra com o trabalho das distribuidoras nem sempre é percebido pelo consumidor. O consumidor acaba responsabilizando a concessionária por todos os custos, sem perceber que encargos e impostos, por exemplo, representam um 47% do valor pago em cada fatura. A energia elétrica é essencial para a qualidade de vida de todas as pessoas e para todos os tipos de negócios. Por isso, a COCEL tem plena consciência da responsabilidade em realizar uma administração eficiente e voltada à qualidade do atendimento aos seus consumidores. Fazendo o que está a seu alcance para garantir as menores tarifas possíveis. Vivemos em um momento muito difícil, em que desafios impostos pela pandemia da COVID-19 atingem pequenas e grandes empresas, num cenário crítico e inédito. Mas continuamos buscando melhorar todos os dias. Mais uma vez, agradeço a todos, certo que o resultado dessa discussão com a sociedade renderá excelentes e bons frutos. Novamente, obrigado e tenham um bom dia. Muito obrigado. Nós chamamos aqui, de uma forma equivocada, quem fez a sua manifestação agora foi o presidente da COCEL, José Arlindo Lemos Chimim, e agora eu passo então a palavra ao Conselho de Consumidores da COCEL. Agora sim, Antônio, você está com a palavra. Oi, estou ouvindo. Eu estou ouvindo, Antônio, por favor. Ah, apareceu um vídeo. É, entrou um vídeo aqui no... São esses contratempos aqui do virtual, mas você está com a palavra, por favor, fique à vontade. Tudo bem, senhor Elvídio? Elvido, Elvido. Isso. Boa tarde a todos. Eu sou o Antônio Alegre, empresário, represento a Associação Comercial de Campo Largo do Conselho de Consumidores da COCEL. Primeiramente, nesta audiência pública, quero agradecer aos conselheiros pela participação, nos questionamentos e, em especial, ao conselheiro José Henrique pelas contribuições técnicas. Fizemos aqui alguns questionamentos. Nos reajustes tarifários de 2017 a 2020 da COCEL, o percentual médio acumulado foi de 21,89%, acima do INPC do período, e de 12,2% e o IGPM de 12,60%. Neste período, os reajustes das tarifas da TUSD, que atingem os consumidores de alta tensão, em sua maioria das indústrias, tiveram reajustes de médio de 41,51%. Neste período, o reajuste da tarifa residencial foi de 16,76% e da tarifa da área rural, 45,06%. Também acima dos índices do IGPM e do INPC. Neste período, os consumidores, que é o Plaguença Energia Elétrica, já estão pagando um valor superior à energia elétrica em relação ao INPC. Também apresentado pela ANEL para junho de 2021, o reajuste, a ANEL está divulgando na nota da revisão tarifária um reajuste médio de 9,61%, sendo que para os consumidores de alta tensão, o reajuste será de 13,60% em média. E para os consumidores conectados à baixa tensão, será de 7,38% em média. Se a ANEL não logarem o reajuste previsto, estará penalizando ainda mais os consumidores. O reajuste não poderia ser maior que o INPC nos últimos 12 meses. para todos os consumidores. O INPC acumulado de março de 2020 a março de 2021 é de 6,94% e a ANEL está concedendo o reajuste em média de 9,61%. A ANEL deveria levar em consideração que a pandemia não acabou e muitos consumidores ainda sofrem com os efeitos desta. Nas audiências públicas, nas revisões tarifárias, que o Conselho de Consumidores sempre tem participado, também os reajustes anuais das tarifas é apresentada em uma previsão de reajuste das tarifas posteriormente, quando divulgada a resolução. Os consumidores são surpreendidos com o reajuste maior que o inicialmente previsto. Desta vez, esperamos que a reajuste seja menor. No que diz respeito, dentro dos reajustes da parcela A, a receita requerida da parcela A, a gerência da ANEL, que são os encargos. Transmissão, tarifas de compra de energia pela concessionária. Esta está com aumento de 11% da participação da revisão tarifária, de 8,62%. Aqui no custo de transmissão, na previsão do custo da parcela A, o impacto maior do reajuste do custo de transmissão é de 34,6%, e a participação na revisão é de 6,20%. No reajuste tarifário de 2018, o reajuste do custo de transmissão foi de 22,34%. E nos anos seguintes foram, em 2019, foi de 7,58%. Em 2020, foi de 13,89%. E agora a ANEL está prevendo um reajuste de 34,6%. Só nesse período, de 2018 a 2021, com o reajuste de 34,6%, previsto pela ANEL, para o custo de transmissão. É isso que está falando. O reajuste acumulado de 2018 a 2020 será de aproximadamente 101,93%. Não tem nenhum índice econômico que possa justificar este aumento. Gostaríamos da justificativa detalhada para este reajuste. Aumento de 101,93% para o custo de transmissão. Quais são as causas para este percentual? É tão elevado, né? Nos últimos quatro reajustes. O custo de transmissão previsto para a revisão de junho é de R$ 28.0,37.266. Com relação aos encargos, na revisão, o reajuste dos encargos é de 5,6%. E a participação da revisão é de 1,13%. O impacto dos encargos no reajuste foi tão elevado, mas o seu valor total é muito mais elevado, né? De R$ 24.878.638, em comparação com outros componentes do custo das tarifas. O valor é quase igual ao custo de transmissão da energia, que é de R$ 28.037.266. No período de 2017 a 2021, o reajuste acumulado dos encargos será de 44,64%, outro percentual bem acima de qualquer outro índice econômico. Na questão da compra de energia, o reajuste com a aquisição de energia foi de 3,2% e participação na revisão de 1,28%. O impacto do reajuste da aquisição de energia não foi tão elevado, mas o seu valor total é elevado na comparação das tarifas. A COCEL tem tarifas elevadas de compra de energia, de Itaipu, que é de 372,02 por megawatts, e de Angra, que é de 249,64 por megawatts, que a COCEL tem que realizar. Esses valores são bem superiores aos valores que ela compra no mercado livre. A NEL deveria aperfeiçoar a legislação para permitir que as concessionárias possam comprar um montante maior de energia no mercado livre a um preço inferior, que é de Itaipu e Angra. No caso da COCEL, está limitada a comprar só 36,5% da energia necessária no mercado livre. A COCEL, podendo comprar mais energia no mercado livre com preços menores, poderia repassar para os consumidores nas tarifas menores e não teria impacto tão elevado aos custos de energia. A COCEL é obrigada a comprar pela legislação estabelecida pela NEL. Aí sugerimos que a NEL reveja a legislação para permitir que as concessionárias comprem um volume maior de energia no mercado livre. Aí também quero deixar aqui um registrado que nos últimos anos a COCEL entrou no mercado livre. Por isso que quero também parabenizar o presidente da COCEL, o senhor José Arrindo do Nenny Chemin, e seus diretores por esta ação. E também pelo Programa de Implantação de Eficiência Energética com os leves, isso ajuda também aos consumidores tendo sempre um impacto menor nas suas contas. Aqui, com relação à energia do CVA, outro componente que está impactando nas tarifas é o CVA, processamento de energia de uma receita de R$ 6.605.351. A participação na revisão é de 5,68%. Como este valor, para recompor as tarifas para a COCEL, a própria COCEL ou a NEL poderiam parcelar essa recomposição nos anos como foi feita com a conta COVID, nos anos seguintes, para que não tivesse um impacto no reajuste das tarifas em junho de 2021. Gostaríamos também de esclarecimentos detalhados para que seriam esses valores e como chegou a esse montante. A diferença das tarifas entre os grupos, aqui na letra AG, da análise da revisão tarifária, periódica, no item 56, diz que a diferença dos efeitos entre os grupos de consumo se deve à avaliação dos itens de consumo, que compõem a tarifa de novas referências calculadas nas revisões tarifárias, favor detalhar e justificar como chegaram as diferenças entre os grupos e as diversas classes. Vemos como uma cara de chá preta, essa diferença também, entre os consumidores do Grupo B e a classe residencial baixa renda, deveria pagar uma tarifa mais baixa e isso não acontece. Por conta da decisão da NEL de manter a bandeira verde, também aqui na frase das bandeiras, sem custo, até novembro de 2020, com a decorrência da pandemia, o despacho térmico necessário acabou trazendo um déficit financeiro ao ano. e que serão repassados a consumidores no reajuste. A suspensão da bandeira tarifária começou em maio e terá como uma medida emergencial da agência para ativar a conta de luz e auxiliar em meio ao cenário da pandemia. Neste caso aqui, foi feita a propaganda que não seria cobrada a bandeira tarifária para os consumidores e foram orientados, e não foram orientados com antecedência que vai ter essa cobrança caso de dar um impacto também futuro nas contas. Então, aqui faltou uma orientação para os consumidores que a bandeira que estava sendo aplicada ao consumidor pagaria no próximo reajuste tarifário. Ficam a propaganda, fizeram a propaganda e decidiram não cobrar as bandeiras tarifárias. Então, foi feito esse tipo de propaganda. Então, aqui, sem a bandeira tarifária, o consumidor perdeu a sinalização para racionar e diminuir o consumo. principalmente com a recuperação do consumo em outubro e novembro, que aumentou, havendo a necessidade de um despacho térmico elevado e ainda mais custos. Elevando ainda mais os custos. Todo pagamento adiado acaba mais tarde sendo impactado para o consumidor. Solicitamos que o valor das bandeiras que irá impactar na revisão tarifária seja parcelada em sua cobrança nos próximos anos como o da conta Covid. Também quero deixar registrado aqui os altos custos aos consumidores dos encargos e tributos que compõem o preço final da energia, que chega a 47,1% de todo o custo da energia. Agradeço pela participação e espero ter contribuído para melhores resultados. Obrigado a todos e uma boa final de tarde a todo mundo aí. Muito obrigado, Antônio de Andrade. Você seguramente contribui para essa audiência. O Conselho de Consumidores os conselhos de consumidores isso vale para todo o Brasil para todas as distribuidoras são de extrema relevância muito importantes porque trazem informações trazem críticas que são muito bem-vindas e sempre muito bem-vindas. Eu sempre vejo que é muito importante que todos os consumidores saibam exatamente aquilo que estão comprando, que não é diferente de uma compra, que estão pagando por um serviço e estão comprando um serviço. Então, é sempre muito importante que todos os consumidores saibam exatamente aquilo que estão pagando e por que estão pagando. E aqui eu faço referência à sua sugestão e isso será objeto de nossa avaliação em relação à transparência. e essa é uma das premissas básicas da agência, da ANEL, que é a transparência de mostrar para todos os consumidores aquilo que, de fato, é a tarifa que está sendo, como é composta a tarifa e por que aquele valor está sendo pago dessa forma. Em relação à transparência, faço referência aqui também às suas observações em relação a bandeiras, também é algo extremamente relevante e que a agência tem. Mas tem realmente, as bandeiras são importantes, que todos sabem exatamente como que é o movimento das bandeiras. Então, também quero fazer essa referência à sua observação e está registrada e vamos trabalhar isso. e a questão, claro, que em determinados momentos escapa a regulação, escapa a competência da agência na questão, por exemplo, de tributos e encargos, embora a ANEL tenha também a obrigação e acho que faz parte da obrigação dela de mostrar para o poder público aquilo que está afetando a tarifa dos consumidores e eventualmente contribuir para que isso possa ser trabalhado da melhor forma. Quero, então, dizer que a sua contribuição está registrada, é muito relevante, muito importante e nós vamos tratar desses pontos e faremos aí as interações com vocês assim que tivermos uma avaliação das suas observações. eu quero, quando eu fui passar a palavra para o Antônio de Andrade, entrou um vídeo e agora sim eu vou chamar o vídeo agora, agora na ordem certa, então, o vídeo institucional da Cossel, por favor. Muito obrigado, Antônio. Eu que agradeço. As equipes da Cossel trabalham 24 horas por dia para que a Campo Largo tenha a energia que precisa para crescer. A companhia está executando a maior melhoria na iluminação pública já realizada no município. Todos os dias buscamos novas soluções para oferecer o melhor serviço aos Campo Larguenses e realizamos uma grande mudança que possibilitou a redução das tarifas em 2019. O contrato com a Coppel foi encerrado. Hoje, a Cossel compra energia através de leilão no Mercado Livre, como todas as grandes concessionárias. É tempo de se cuidar e de cuidar dos outros. Nossas equipes estão 24 horas por dia todos os dias de prontidão para atender todos os Campo Larguenses. Nossa energia está nos hospitais, nas residências e em todas as atividades que são essenciais. E para solicitar serviços ou informações não precisa sair de casa. Continue se cuidando e cuidando dos outros. Contem com a gente. muito obrigado e parabéns, parabéns, Zé Concel, pelo vídeo. Nós temos aqui como inscritos para se manifestar a Abrace, Associação Brasileira de Grandes Consumidores. Eu vou pedir para transmitir também a manifestação da Abrace, por favor. Boa tarde a todos. Me chamo Talita e venho em nome da Abrace apresentar as contribuições referentes à revisão tarifária periódica da COCEL de 2021. Nesse processo tarifário em questão, apresentaremos nossas contribuições a respeito dos componentes da estrutura tarifária, custos de transição, custos de aquisição de energia, perdas elétricas e componentes financeiros. Tratando da estrutura tarifária da COCEL, a partir da análise da planilha TR disponibilizada, é possível observar por meio do diagrama unifluar que toda a energia consumida na baixa tensão é injetada pela alta e média tensão da concessionária. No entanto, nos cálculos para a formação de custos de infraestrutura, os custos por módulos e destransformadores são repassados para os consumidores da média tensão, que é onde essa energia é injetada. Porém, acontece que os consumidores da média tensão da COCEL representam apenas 31% do mercado da distribuidora e não são responsáveis pelo custo total das estruturas. Tendo isso, entendemos que os custos dessa infraestrutura deveriam ser rateados proporcionalmente à baixa tensão, considerando que essa classe também compartilha da rede. Com relação aos custos de transmissão, foi observado impacto em 6,20% nesse processo tarifário, sendo que a maior componente que contribuiu para esse aumento foi a de uso do sistema de distribuição, responsável pelo aumento em 5,56%. Esse aumento é dado, pois a COCEL é conectada à COPEL e, por sua vez, a COPEL teve aumento na rede básica devido à incorporação de custos devidos da RPSR. Considerando esses fatores de aumento expressivo na tarifa, defendemos que seja incorporada a alternativa de reperfilamento dos montanhos a serem pagos pelas distribuidoras às transmissoras e que esse pagamento possa ser realizado de forma gradativa no prazo de 8 anos, assim como já foi considerado na CP17 de 2021, que trata da revisão tarifária da Energisa Sul-Sudeste. Tratando dos itens de custos de aquisição de energia, a COCEL tem aproximadamente 40% do seu mercado suprido pela energia contratada de Itaipu. Apesar desse processo contar com a diminuição desses montantes, se comparar da última revisão, o custo unitário em reais por megawatt-hora aumentou devido à alta do dólar, que é a forma como é valorada essa energia. Tendo isso, em 31 de março de 2021, o governo federal publicou o decreto 10.665, que alterou o rateio do saldo da conta de Itaipu e possibilitou que a ANEL pudesse adiar o pagamento dessa parcela de energia desde que as distribuidoras adiassem o repasse de aumento tarifário. Desse modo, apoiamos que seja realizado o diferimento do pagamento dessas parcelas com vistas à modicidade tarifária de todas as classes de consumo da COCEL. De acordo com a nota técnica 50 de 2021, que traz a proposta de revisão da COCEL, não foram realizados os cálculos de valores de perdas da distribuidora. sendo assim, os valores estabelecidos desse item são baseados na comparação de desempenho de distribuidoras com características parecidas com a COCEL. No entanto, com relação às perdas não técnicas, os submódulos do PRO-RED que tratam do assunto definem que, no momento da definição desses valores, o único mercado considerado para esse cálculo é o da baixa tensão. Tendo isso, entendemos que os valores de perdas não técnicas não devem ser aplicados à média tensão e também solicitamos que eles não sejam considerados no cálculo dos efeitos financeiros da média tensão. Por fim, tratando dos itens de componentes financeiros, foi observado um aumento de 5,68% na componente CVA Energia. Ao analisar os dados da planilha Esparta na aba de CVA, foi verificado um aumento expressivo na componente compra de energia em comparação com a última revisão da COCEL. Esse valor praticamente triplicou enquanto não houveram mudanças significativas no volume ou custo médio da energia requerida pela concessionária. Dessa forma, considerando que os valores apresentados na abertura da CP foram enviados pela COCEL, solicitamos que eles sejam revisados pelo ANEL e que sejam esclarecidos pontos de questionamento para justificar tamanho aumento verificado no valor dessa componente. Diante do exposto, a contribuição da BRAS vai no sentido de que seja realizado o compartilhamento do custo de injeção de energia e uso da estrutura com a baixa tensão da COCEL, que seja realizado o reperfilamento dos custos de transmissão para pagamento no prazo de oito anos conforme já aplicado para a energia do sul-sudeste, apoiamos também que seja realizado o diferimento do pagamento das parcelas da conta de Itaipu, solicitamos que não seja aplicada os cálculos de perdas não técnicas à média tensão e por fim a revisão dos valores de CBA principalmente no que diz respeito à parcela de compra de energia. Desde já, muito obrigada e boa tarde. Muito obrigado pela apresentação da BRASI. Nós chegamos ao fim das exposições e não todos os inscritos. Então, encerradas essas apresentações e as observações feitas e todas elas muito relevantes e importantes, eu quero informar que tudo que foi tratado nesta audiência pública, todas todas as apresentações, todos os documentos, eles estão disponíveis no site da ANEL e as contribuições que foram enviadas também até e relembro aqui como disse no início até o dia 14 de maio que podem ser enviadas por meio eletrônico ou por correio da forma que acharem mais conveniente e mantidos inalterados os dados considerados até o momento da realização desta audiência pública, a revisão tarifária da COCEL conduzirá a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores e 9,61% como foi apresentado nas diversas apresentações que tivemos sendo que 13,60 como também ressaltou o Antônio de Andrade representando o Conselho de Consumidores 13,60 em média para os consumidores conectados na alta tensão de 7,38 em média para os consumidores conectados na baixa tensão o efeito médio nas tarifas de 9,61% decorre do reposicionamento dos itens de custos da parcela A e B que contribui para o efeito médio em 6,73% ao se ter como base de comparação os custos da parcela A e B atualmente contidos nas tarifas da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário para a compensação dos 12 meses subsequentes com efeito de 4,64% e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário que vigoraram até a data de revisão esses itens contribuíram para um efeito de menos 1,75% no atual processo tarifário da COCEL é importante muito importante ressaltar que os índices em consulta são preliminares como eu me referi no início dessa audiência os valores definitivos serão aprovados após análise das contribuições das importantes contribuições que já recebemos como a do Antônio de Andrade como da Abrace mas também das demais que eventualmente sejam recebidas até o dia 14 de maio e as novas tarifas elas entram em vigor a partir de 29 de junho deste ano e eu relembro também que esta audiência pública ela faz parte da consulta pública número 12 de 2021 e o prazo vou repetir porque é muito importante o prazo para receber as contribuições a 14 de maio próximo e as demais informações todas podem ser obtidas diretamente com as nossas áreas e diretamente com a diretoria da agência mas também no site da ANEL que é www.anel.gov.br e isso está o link é o link participação pública nesse site e aqui eu quero para encerrar e antes de encerrar eu faço aqui referência a importância mais uma vez das audiências públicas essa é talvez uma das formas mais importantes que a ANEL tem de relação com a sociedade relação com o público tenho certeza de que a partir das contribuições e isso é um fato histórico a partir de contribuições nós temos alterado o posicionamento da ANEL em inúmeros pontos muitas vezes as críticas elas fazem com que a ANEL ou fortaleça aquilo que ela está analisando ou ela altere aquilo que está sendo analisado as audiências públicas e as observações e as críticas que vem das consultas e nas audiências públicas elas são sempre muito relevantes e o outro ponto que eu quero destacar é que há um esforço muito grande e aí é um esforço que não é só da ANEL mas muito da ANEL que tem trabalhado e aqui as três áreas presentes nesta audiência a área de gestão tarifária a área de fiscalização econômica e financeira e a área de mediação administrativa as três áreas que mais próximos estão do trabalho de revisão tarifária tem feito um esforço extraordinário para que nós consigamos reduzir o máximo possível as tarifas aos consumidores aqui um desses bons exemplos que a tarifa se não fosse o trabalho que foi feito com a aplicação nessa tarifa no caso da COSEL da conta COVID e uma série de outros temas inclusive na relação com a própria COPEL como foi ressaltado aqui que há nos custos de transmissão nos custos de distribuição uma vez que a COSEL compra energia da COPEL então temos aqui um esforço de todos para que os números sejam sempre menores nós dizemos assim que é muito importante que nós tenhamos um dígito na revisão tarifária das distribuidoras hoje mesmo na reunião pública da diretoria da ANEL reunião pública extraordinária nós tivemos o reajuste de seis distribuidoras e todas elas com esse esforço todas elas foram os reajustes foram abaixo de dois dígitos portanto todos abaixo de dez por cento é muito nós temos que reconhecer que o ideal é que seja menor do que isso mas é o que foi possível considerando o esforço quando eu digo que não é um esforço só da ANEL eu quero dizer aqui também que envolve não só a agência mas o ministério de minas e energia o ministério da economia o governo como um todo e principalmente a atuação das distribuidoras nas concessionárias de distribuição isso é muito relevante aqui a COCEL fez um trabalho excepcional também para que se chegasse nesse número grande mas o menor que foi possível obter as transmissoras que tem feito também um trabalho muito relevante e manifestando sensibilidade para o que a gente chama de reperfilamento dos custos da transmissão então eu quero aqui falo isso para enfatizar que queremos mais queremos que seja menor mas nesse momento é o que nós conseguimos e agora com essas contribuições com essas observações que foram aqui apresentadas tenho certeza de que teremos condições de fazer ainda melhor então eu quero agradecer a presença de todas e de todos que contribuíram nesse processo da ANEL nesse processo decisório da ANEL agregar informações visões que irão certamente que aprimorar a nossa norma a ser publicada agradeço especialmente ao presidente da COCEL o José Arvindo Lemos que fez uma apresentação ao Antônio de Andrade do Conselho de Consumidores e a todos os que estão todos os conselheiros que estão aqui acompanhando e a nossa equipe aqui da agência a Ana Lúcia representando a área de gestão tarifária e a toda a equipe da superintendência de gestão tarifária agradecer aqui a presença da Camila superintendente da área de fiscalização econômica e financeira e na sua pessoa Camila cumprimento também a toda a equipe da SFF e também ao José Roberto que fez perdão perdão ao nosso servidor da SMA que tem a superintendência que tem um nome longo mas eu vou resumir aqui como superintendência de mediação administrativa então agradeço também ao Fernando que fez a apresentação pela SMA e na sua pessoa também Fernando cumprimento a toda a equipe da SMA então obrigado a todos e todos que estão presentes aqui também representando a ANEL e neste momento eu encerro esta audiência pública e desejando aí uma boa um bom final de tarde a todas e todos muito obrigado que todos i eles o o o E aí E aí